Natália sofre com o ressecamento dos lábios e a situação piora nesse período mais seco do ano. Desta vez, além do incômodo, surgiu até mesmo uma pequena feridinha no lábio inferior. Já tem uns quatro meses que ele está mais ressecado. Confesso também que é por falta um pouco de água entre um paciente e outro, acabo esquecendo de tomar. Então acredito que isso influencia muito a falta de hidratação. Geralmente, Natália usa apenas um hidratante labial comum, mas não tem surtido um bom efeito e a recomendação médica vai ser um procedimento com ácido hialurônico. Hoje a gente também tem um ácido hialurônico que faz essa hidratação labial sem volumizar, então não precisa ter medo de mudar a estética labial, vai mudar sim, mas por conta da hidratação e não por volumização. É importante adotar uma rotina de cuidados que inclui o uso de hidratantes. Gabriela sugere também uma dica simples e caseira para ser feita uma vez por semana. Você pode misturar mel com açúcar, porque por ser granulado, você consegue uma esfoliação local com movimentos circulares bem leve e com isso você retira aquela pelinha ali sem causar nenhuma lesão para o lábio. Lábios ressecados não são exclusividade do inverno. O problema se agrava nesta época do ano, mas muitas pessoas sofrem com o ressecamento dos lábios durante o ano todo. A Adriele é esteticista e sugere um procedimento capaz de prolongar a hidratação. Um desses procedimentos é o hidragloss, que consiste na esfoliação intensa em seguida de um cero com alto poder de hidratação. Nossos lábios estão geralmente expostos ao sol, ao vento, ao frio. Além disso, apresentam uma pele mais fina, que tende a ser mais sensível. E na boca, as glândulas responsáveis pela lubrificação e umidificação da pele são mais escassas. Tudo isso favorece o surgimento das rachaduras e o ressecamento. Esses produtos mais leves, que vão trazer essa hidratação, é muito importante. Eu sempre dou a dica para os pacientes deixarem um dentro do carro, um dentro da bolsa, um em casa. Dessa forma, não tem desculpa. Pelo menos três vezes ao dia, passar o hidratante labial. Para amenizar o problema nas farmácias, a gente encontra desde a boa e velha manteiga de cacau, que custa a partir de R$ 4,00, e é bastante eficiente. Até produtos mais elaborados e compostos por uma dezena de ingredientes, como cera de abelha, glicerina, ácidos e vitaminas. Mas também que custam mais caro, a partir de R$ 35,00. Não deixar nada agravar, né? Sempre passando, hidratando o lábio, para evitar já chegar num período desse período, que é bem agravante e a pessoa ter que comprar coisas bem mais caras para fazer um tratamento.